Meu nome é Kikela e sou caboverdiana com muito orgulho e eu sou a representante oficial do Canal Clube que está homenageando a minha terra querida Cabo Verde e a lembrança mais bonita que eu tenho da minha terra que hoje já não é a mesma coisa é quando assim fazíamos danças na rua tipo aqui dizem feiras né as pessoas pagavam x uma moeda simbólica assim a participar e nos ver a dançar era a passada era Kuduro era Funaná era tudo um pouco e também das brincadeirinhas que era a como dizer tipo entre aquela brincadeirinha onde nós dávamos beijinhos tipo quando de verdade secreta também é jogar a malha e piqueniques na praia de mar onde a minha mãe fazia encher um caminhão de miúdos e com panelão de comida e íamos para São Francisco praia baixo todo mundo ali comer e beber e junto vir Fim de semana no Tarrafal que eu não trocava por nada todo fim de semana quando era monitora de infância da jardim da tia Dulce todo fim de semana arranjava um grupo de amigas que trabalhava no liceu e nós no infantário e enchíamos o iace íamos para o Tarrafal comer e beber festa até de manhã era só sabor a coisas boas mesmo coisas que aqui não consigo fazer não porque vocês já sabem que quando um imigrante se está numa terra que não é dele o objetivo é trabalhar e conseguir avançar as metas todas e ter o que não tinha lá e viver uma vida uma vida boa como sempre nós gostamos Cabo Verde gosta de vida boa come bebe como diz o Jorge come bebe a minha comida preferida de Cabo Verde é cachupa aonde tem cachupa não ponho nem bacalhau nem nada à frente cachupa é meu prato preferido até hoje continua a ser até os últimos dias da minha vida e também gosto de caldo peixe adoro caldo peixe com a garopa que a garopa daqui de Portugal é totalmente diferente da garopa da minha terra A minha terra tem uma garopa bonita como a minha terra vermelha e gostosa não tem comparação gosto de um bom caldo peixe com banana meio maduro cuscuz com leite de vaca mel que na cinza comemos com cuscuz que é muito bom cinza que um dia após o carnaval fazemos sempre aquela festa típica cinza ontem peixe seco com couve com mandioca batata batata doce e com caldo de coco leite dizem leite de coco depois disso quando acabar de comer isso acabar de comer isso com arroz branco outros com xerém nós temos aquela sobremesa típica que é cuscuz com mel e depois sentávamos no sol ali porque era uma fartura que não tinha igual não tem igual mesmo então e também tem aquela cachupa fundamental no dia seguinte com ovo estrelado e linguiça que é uma maravilha a pessoa come de manhã passa a manhã toda cheia e um licorzinho pastel de milho nos órgãos Toresma não pastel de milho em São Domingos com licor tradicional e Toresmo fica nos órgãos com carne assada ali na estrada todo mundo a comer a beber que é uma maravilha sinto saudade de tudo isso as praias de Calverde para mim é o melhor do mundo as praias de Calverde são águas morrinhas e quando quanto mais que depois for a final do dia e bem de manhãzinha é melhor hora para tomar banho na praia de mar de Cabo Verde é onde a água está bem morrinha mesmo tranquila limpa espetacular e é onde eu ia que é quebra canela fica bem perto da minha casa eu ia a pé e vinha a pé é um espetáculo é onde eu ia de manhãzinha eu e um grupo de amigos fazíamos exercícios brincávamos depois chegávamos a casa era uma fome comer e dia seguinte era sempre a mesma coisa eu ia sempre a praia de quebra canela que é bem perto da chara de Santo António onde eu pertenço nasci e cresci e vivi toda a minha vida toda a minha infância porque agora estou aqui então depois também a praia que frequentava que era muito bom era São Francisco era Praia Baixo Terafal e também aquela que não pertence à minha ilha que eu gostei muito amei imenso é São Vicente onde tem Lajinha tem Bahia que na Bahia onde fazem o grande festival da Bahia das Gatas onde já frequentei em 1998 amei aquilo porque assim por mais que andasse na praia de mar tu estava sempre no mesmo sítio a água nunca te cobri a cabeça é uma ilha espetacular uma ilha muito desenvolvida adoro muito a maneira de ser deles a cultura deles também a língua deles também porque tem muitos clientes também de São Vicente e a maioria são da cidade da praia onde eu pertenço é que é da praia a Terafal das ilhas todas praticamente também sou conhecida pelos clientes porque trabalhei há 15 anos aqui em Lisboa no Teixe Tens Lar sempre trabalhei nisso então as minhas clientelas em maioria 99% caboverdianas São Paduda e Badia porque assim em Cabo Verde tem 10 ilhas então é dividida por Barlavento e Sotavento tem 9 ilhas povoadas e uma que não é habituada que é Santa Luzia onde todo mundo sabe né é mais os pescadores que vão ali fazer pesca então conheci também a Ilha do Fogo que é a ilha vulcânica não cheguei a ir achando as caldeiras onde tem o vulcão mas é uma ilha espetacular muito ansiado muito ansiado muito limpo também como São Vicente também conheci Brava amei tem uma é um clima tropical mas ao mesmo tempo é há muito nevoeiro parece roupa tem uma face uma parte parece roupa assim cheio de nevoeiro lindo pessoas boas simpáticas conheci também Ilha do Maio é uma ilha espetacular quem quiser relaxar descansar a cabeça longe de tudo e todos para mim é uma ilha espetacular para passar férias um fim de semana vai tipo primeira vez que eu fui foi tipo assim uma sexta voltamos no domingo era uma caravana era só comer e beber lá e tudo é barato é uma maravilha epá espetacular a minha terra é um é um país espetacular quem não conhece é desde convite que vão lá conhecer e nunca vão se arrepender e a nossa música a vocês sabem que a ver de é conhecido mundialmente porque assim a a nossa diva cesária Évora que hoje infelizmente já faleceu a tipo levou a nossa cultura levou o cabo verde mundialmente a um cabo verde é conhecido por porque temos a grande cesária Évora que a nossa diva Ilha do Lobo que era uma pessoa que eu com quem convivi a minha irmã Ló tem um ano de diferença da minha ele sentava no colo da minha irmã Ló Ilha do Lobo e a minha irmã fazia-lhe cafuné e ele gostava muito dessa minha irmã e então também o Tito Paris que é muito famoso também já cheguei a falar com ele através de uma de uma irmã de coração no edição Kennedy vive hoje nos Estados Unidos que era muito próximo de Tito Paris então esses esses pelo menos são conhecidos em todos os países e o resto dos nossos novos artistas também que são mesmo conhecidos em vários países mas eles tipo são os nossos eróis em termos de música é só os mais conhecidos mais falados mais ouvidos mundialmente em todo o país e depois FUNANÁ temos FUNANÁ também que é o Zé Canha Rinalda que era o nosso rei de FUNANÁ que até hoje é muito conhecido reconhecido fazia bons FUNANÁ também lembrava de ir com minha tia aí ver os espetáculos quando era pequena de Zé Canha Rinalda que fez muito sucesso na nossa cultura tem também os Ferro Gaita tem os Ferro Gaita sou muito fã deles e também todo mundo sabe né né não vale a pena esquecer esconder já namorei com um dos alimentos da banda Ferro Gaita que é conhecido também por todo o país é um grupo também que hoje mexe muito com conosco principalmente quando vem para a Europa todo mundo quer ver e e matar saudades e também temos muito grandes artistas que ao ver tem bons cantores de Kizomba de FUNANÁ é morna é coladeira Mayra Andrade canta muito bem também nós gostamos muito muito dela e são tantos é George é Dynamo e são todos e há dias teve o espetáculo de Dynamo no coliseu do Recreio esgotou a beleza esgotou então povo cavardeano é povo que gosta de cum e bebe como diz o George nosso grande artista eu gosto muito Cabo Verde é uma é um país é um país onde tem pessoas muito misto como eu digo com muitas aparências de estrangeiros porque sim nós fomos coloniares escravizados né pelos portugueses europeus né então a Cabo Verde há pouco de italianos português principalmente foi fomos escravizados por eles temos muita história e cultura e e depois também povo cavardeano se vocês repararem os da minha Ilha de Santiago são mais escuros os São Pedro que é da tipo da Ilha da Brava da Ilha do Fogo São Vicente São Niclau eles já são diferentes são mais mestiços são mais mestiços são mais parecidos com italianos portugueses holandeses etc eles têm muita mistura Cabo Verde é um mundo tem muita mistura de raça é muita mistura de raça muita e a nossa cultura também é diferente somos um povo humilde isso é garante somos um povo muito humilde acolhedor e quando um povo Cabo Verdeano vê um estrangeiro à frente parece que vê um Deus nós já queremos acolher levar para casa fazer um miminho e fazer uma é uma festa quando nós levamos uma uma pessoa que não é da nossa raça para nós é uma festa e ao contrário que às vezes tem sido triste eu tô aqui em Lisboa já 16 anos fico muito triste quando um português e outra raça não nos acolher tão bem como nós acolhemos seja quem for tá percebendo então fico triste digo fogo quando um estrangeiro vai à nossa terra é comida é festa é tudo agradamos em todos os sentidos é uma coisa que acontece o contrário no país dos outros às vezes somos muito desprezados humilhados sofremos muita violência por parte dos patrões por parte das pessoas na rua e é uma coisa que eu não gostaria que isso acontecesse porque assim quem for a Cabo Verde vai ver a diferença que nós acolhemos bem estrangeiro toda raça que nem nossa principalmente nós acolhemos bem tratamos bem e tipo nós é um escravo dessas pessoas quando vão à nossa terra e nós aqui não é o contrário nós aqui somos os cravos deles a minha primeira lembrança sobre cinema eu me lembro que o meu primeiro namorado era muito viciado em cinema era não até hoje é então sempre íamos ver filme eu nunca me esqueço e gostava muito aprendi não gostava aprendi a gostar com ele de cinema e também umas boas lembranças também que eu tenho foi da do grupo de dança que eu já participei que era a Santa Cultura que quem representava esse grupo de dança Santa Cultura era o Armandio era o Armandio e éramos um grupo maioria somos pessoas da Chá de São Antônio dávamos espetáculos na Assembleia de Cabo Verde no Parque 5 de Julho quando acontecia muitos eventos principalmente sobre teatro danças e música concurso já participei também no concurso de dança aonde fiquei o último lugar que o senhor que chamava que é John Branco e eu concorri no mesmo dia que ele ele me ganhou porque o homem dançava bem e nesse evento nunca me esqueço apesar de ter ficado no último lugar mas olha enchi de coragem fui pelo menos eu fui até uma história contar também já participei no teatro Mosca tá comer banana e que hoje é um grupo também que já não existe Santa Cultura também que era um grupo já não existe é triste porque era um grupo muito famoso em Cabo Verde o Mosca tá comer banana também era muito conhecido e famoso em Cabo Verde então enfim eu gostaria que Cabo Verde participasse em filmes que houvesse mais grupos de teatro e teatro e dança como antigamente a coisas tradicionais porque assim agora as músicas as danças e são mais hip 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 e espero que Cabo Verde evoluia que façam filmes, teatro grupo de danças que levanta para dançar o funaná, o que zomba a morna, a coladeira coisas tradicionais como antigamente que essa nova geração comece de novo o que eu já vivi e que vivessem o que eu já vivi até hoje beijinho grande a todos o que eu só tenho a dizer, beijinho grande a todos do fundo do meu coração, eu amo Cabo Verde Cabo Verde, não fica nem a coração para a eternidade um creio seu